Bom pessoal, no vídeo de hoje vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do volante do Vasco Richard, espero que vocês gostem e também vou estar indicando um curso para aqueles que estão iniciando no YouTube ou já tem um canal e quer crescer ainda mais, o link do curso vai estar aí na descrição do vídeo galera. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e compartilhe os vídeos para estar ajudando muito o canal está crescendo e trazendo mais conteúdo de PES 2019 e muitas novidades do PES 2020 galera. PES 2019 PES 2019 PES 2019 PES 2019 Legenda Adriana Zanotto